Terminou, chegamos no primeiro pedal do Mauricina, de 2020, teve muita trilha, pista técnica e cachoeira, né amor? Nossa, uma cachoeira linda, a gente não conhecia ainda a cachoeira do Urugu, valeu a pena. Acompanha um pouquinho dos trechos do nosso pedal de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri